E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa hora eu trago pra você aqui a leitura e a minha opinião sobre essa 1208, certo? Então vamos ler aí e marcar o que eu acho que deve ser. Olha aí a questãozinha primeira, mano. Mas antes de começar aqui, vou deixar aqui meu arroba, certo? E vou pedir pra você se inscrever no canal, meus queridos, minhas queridas. Inscreve aqui pra ficar tudo certo, tudo legal. É o textinho aí, você vai ler o textinho 1, com certeza, você vai ler tudinho, tudinho, tudinho e vai chegar na conclusão que eu cheguei aqui, que é o seguinte, que no texto 2 defende uma vida mais simples, né? Pra que complicar, né? Olha aqui, a questão 2 é a mesma coisa, mesmo, os textos você vai direto aqui pras questões, né? As questões aqui tá falando o seguinte, ó. Entende do texto 1 que o elírico... Pelo pouco que eu olhei por ciminha ali, tá magoado com alguém, né, mano? Tá falando aí da arrogância, um monte de coisa aí, acho que é isso aqui mesmo. Ainda bem que eu voltei lá pra dar uma lida melhor, viu, mano? Foge do espaço urbano aí, o cara quer ir lá pro cajado, não sei das contas das roças lá, do fugir de todas essas coisas aí. Deseja fugir do espaço urbano. Questão aqui, 3 questões à noite aí, eu amo a noite, solitária e tudo mais, né? Você vai ler tudo isso daí e vai chegar na pergunta. Bom, segundo as minhas conclusões aí, que eu li tudo certinho lá, eu vou aqui, ó, que a natureza como reflexo dos sentimentos do elírico e romantismo. Canaã. Milcal Lentz admirava a robustez daquele tal, ó, Felicíssimo e tudo mais, né? O contexto histórico que esse texto faz referência é... Malandro, se você ler o texto aí, você vai ver que ele fala justamente, claramente, colônia, tá? Fala de colônia aí. Então, se eu vamos aqui, ó... Chegada a tripulação, mecanização, desenvolvimento da agricultura, período de migração, processo de industrialização... Eu vou de tripulação aí, malandro, colonial aí, é tripulação. Calma, jovem, não fique ansioso, não tem nada a ver com tripulação, não, é? Que é migração alemã. Pode crer ali, migração alemã, viu? Muda aí, malandro, se você ficou pulando aí, você ferrou, mano. Muda aí, muda aí, migração alemã. Tá aqui, ó, alemão, a gente aqui das palavras alemão aqui não fala nada já de português. Cinco, senhora, tá aí, ó. Revolvia na mente e tal, essas coisas aí, você vai lendo tudo, lendo tudo, quando chegar na pergunta, você para. E aí, no caso, você vai entender justamente que é o costume de ir aos bailes. Antigamente, tinha essas coisas da sociedade por quem trabalha. Pois é que é bem contemporâneo que a gente gosta de um bailão também, né, mano? Os caras da antigamente sabiam viver aí o bailão, agora nós também tá no bailão também. Pera aí aqui, ó, o tempo acaba o ano, o mês, a hora aí, tudo no tempo. Aí tá falando aqui, como eu já li isso daqui antigamente, na outra prova. Então, o valor humano aqui é a passagem do tempo aí, entendeu? Pode pôr que não dá ímpar. Mais uma do tempo aqui, ó, já vamos perder tempo não, vamos direto na pergunta aqui, ó. Apesar de diferentes épocas e estes textos se assemelham, pois... O zeulírico diz em Amada não se nota, eu acho que não tem só correspondido aí aos seus amores aí. Os nossos jornais, como já é também repetido aí, já de outras provas aí. Então, vamos direto pra questão aqui, ó, que é o seguinte, os meios de desenvolvimento das mídias aí no Brasil aí. Na 9 aqui também, nossos jornais falando aí, você vai ver que é muita futilidade aí. É um conteúdo nada relevante aí da mídia no começo lá dos jornais, né? Hoje em dia também. A mocidade, ó, alerta a mocidade, pátria, vos chama, mostrai a verdade, santo amor nos inflama, fronte. Aí, ó, chamando os moleque pra guerra aí, né? Como se fosse coisa boa, né? Sai fora, mano. Nesse texto aí, a característica própria do romantismo é o quê? Nacionalista aí, exaltação, sentimento. Tirana, minha Maria Bonita aí, ó, falando aí, ó, trovadores da floresta e tudo mais, né? Brincar de ser feliz. E a pergunta é o seguinte, embora pertença a épocas diferentes, esses textos aí tá falando do quê? Ó, se eu não me engano aqui, é o dominado pela mulher amada aí, o coração, hein, mano? Tronco do IP aí, ó, sítio. Estava agora as crianças aí no fim das planícies aí e tudo mais, né? Nesse texto, a característica própria do romantismo é o quê? Exaltação da natureza aí, valorização da natureza aí. No 3 aí, ó, deixaram nas ilhas um legado. O pessoal aí tá falando tudo mais aí, que o pessoal da ilha aí não falava o idioma aí, né? Os visitantes que chegaram na ilha falavam outro idioma aí. Na 14 aí, você tem isso aqui, né? A ilha aí e tudo mais. Você vai ver que é o seguinte, o contexto histórico aqui que esse texto faz referência aí é o quê? É, origem do comércio marítimo, período de colonização europeia aí, se eu não me engano, viu? Colonização europeia. Outra face, tá aí, outra face, o textão aí, pra você ler o poeminha, né, mano? A característica clássica aí é o quê? Soneto, né, mano? Pode crer aí, ó, verso, soneto, né? Eu acho que é isso aí. Jurassic Park aí, tá falando do livro aí, Jurassic Park. E o cara tá falando bem do livro aí, tá falando que o livro é um bom livro aí. Bom livro. Aqui nas 7 você tem a ilha do tesouro, né, falando aí e tudo mais, né? Consagrou quer dizer o quê? Que é uma obra importante aí pra uso, né? Aqui de novo a ilha do tesouro aí, ó, a matriz das histórias de pirata, né? Foi o que iniciou as histórias de pirata aí, adicionou a informação. No caso aqui, no segundo parágrafo desse texto, parêntese, adicionar a informação aí. Na 19 você tem a entrevista aqui, ó, né? Da mulher aqui que lançou um disco. E o que é objetivo aqui, o que é um fato? Ela, a cantora, lançou o disco aí. Olha aí, a cidade do México aí, sanduíche de tantos gramas aí. Nesse texto aí, o comprimento, né, e pesando, é o quê? Adição, né? Adição. Ah, o Espírito Santo aí, o regime das chuvas aí, mudou, né? Mudou o negócio das chuvas aí. Então, nesse caso aí, depois de analisar os dados meteorológicos de 74 anos, a gente concluiu que as mudanças já estão alterando o padrão das chuvas aí. É o trecho, a ideia principal do texto. Mais uma aqui sobre o negócio do Espírito Santo. Você vai ver o que é o seguinte, ó. Causa e consequência aqui, ó. Causa e consequência, vamos lá. É justamente essa daqui também, ó. Graças à intensa urbanização aí. Na 23 você tem transmissão do pensamento, tanto olhar pelo tempo aí, essas coisas, né? Transmissão do pensamento, você pensando em mim, eu pensando em você ao mesmo tempo, né? Você sabe simplesmente, então, no caso aqui, essa linguagem aqui, eu vou de informal, né? Linguagem informal. Na 24 você tem uma tirinha aqui, o menino aqui tá querendo construir pontes e a menina falou em paredes. Ele falou, não, construir pontes. Pontes é o quê? Unir as pessoas, né? O ponte serve pra unir as pessoas. Na 25 aqui, ó. Se água e oxigênio, por que não podemos respirar debaixo dela? Tá aí tudo mais. Você vai ler aí tudo certo, né? O objetivo desse texto aqui é o quê? Informar, né? Dar uma informação aí sobre essas coisas aí. Na 26 aí, você sabe que esse tipo de texto aí é o quê? Uma tirinha, né? Uma tirinha aí. E com isso, finalizamos aí mais essa resolução pra você, meu amigo, minha amiga, que tá aí do outro lado. Não esquece de se inscrever lá, me seguir aqui também nesse negócio aqui do arroba, né, meu? E é isso, né, meu? Deixar aquele seu like, joinha. Tudo isso que eu faço é por vocês. Então, muito obrigado pelo 75k de inscritos. É nóis. Vamos ao topo. Tchau.